Então, vamos começar nosso encontro hoje, a gente vai falar sobre geotecnologia, plataforma de localização. O convidado para liderar esse tema é o Valdir Campos, ele tem uma vasta experiência na área e ele hoje, aqui no Brasil, trabalha na Visão Geo, que é uma empresa de referência em geotecnologia e tem a representação da RIA, que é a número um quando a gente fala em plataforma de localização. Então, o objetivo é a gente colocar em pauta esse tema, entender como a gente pode aproveitar ainda mais essas ferramentas, porque a gente sabe que o IoT tem como base localização, então é super importante a gente explorar o máximo do que hoje as plataformas modernas conseguem nos oferecer. Eu acho que a gente também tem que pôr em discussão as plataformas que já são usadas nas aplicações de vocês, para a gente discutir mesmo, porque cada dia a competição está maior, então são pequenos detalhes que podem diferenciar os nossos produtos e serviços. Seja para você que tem um produto ou serviço, ou seja para você que está consumindo um. Na hora de contratar, você saber o que questionar do seu fornecedor, você garantir que você está preparado para os desafios de hoje e para os desafios de amanhã também. O objetivo é que a gente fale tanto de localização indoor como outdoor como outdoor, né? Eu acho legal a gente também explorar essa parte de indoor, porque a gente tem outras pessoas no grupo que fornecem infraestrutura, a gente tem, por exemplo, também o Belinaz, que é especialista em logística, então quando a gente fala em aplicações dentro do CD, a gente está fazendo rastreamento de ativo, como a gente torna isso mais preciso. O Valdir Campos, ele está aqui com mais duas pessoas do grupo, né? Que é justamente para a gente explorar tanto as questões técnicas como comerciais. Então, conto com todos para colaborar. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, então se for falar alguma coisa confidencial, só comente o objetivo da gravação, a gente disponibilizar o replay para quem não pode estar aqui nesse horário e também para a gente fazer edições e cortes que exponham vocês nas redes sociais para que outras pessoas possam se conectar e fazer negócios, mesmo não estando aqui no grupo. Então, sobre o nosso próximo encontro, a gente vai trazer para vocês cinco projetos de inovação no que trata o saneamento 4.0. É uma demanda real de apenas uma empresa, então é importante que todos venham. Então, se você vai ter condições de competir em um dos cinco projetos, vai ser excelente, porque são projetos realmente inovadores, eles estão com dificuldades de encontrar fornecedores, por isso que eles estão escolhendo o nosso grupo para expor e para a gente poder falar direto com quem está liderando essas cinco soluções inovadoras. Agora, se de repente não é uma região que você atua, estou falando realmente da localidade onde essa empresa atua, mas de qualquer forma são demandas que você pode explorar dentro da sua área, porque esse líder de projeto tem contato com as outras empresas que cuidam da distribuição da água e que podem inspirar você para quando você for bater na porta do contato na sua região, você já saber as deficiências, você já ter esse exemplo do que está procurando na outra região e saber se posicionar para fazer negócios. Mas eu vou deixar no suspense, eu não vou revelar que empresa que é, mas isso é realmente o que vocês tinham pedido, que é oportunidade de negócio, trazer demandas reais de mercado. Então, a gente está falando de cinco projetos, então tem bastante diversidade. Vai ser uma reunião que vai acontecer em horário comercial, então são às 10 horas da manhã, no dia 1º de dezembro, ou dia 2. Depois vai estar confirmado no e-mail de amanhã, quando a gente estiver divulgando o replay e a distribuição da apresentação do Valdir, a gente confirma lá, tá bom? Então, Valdir, a palavra é sua. E você está no mudo. Beleza, eu sei, estou colocando aqui. Bem, boa tarde, oficialmente, Thelma. Todos aí, obrigado pela presença aí, todos, né? Thelma, obrigado por nos permitir aí poder falar um pouco sobre a visão GEL e a RIR e um pouquinho sobre plataforma de localização. Posso já compartilhar aqui, Thelma? Pode sim. Então, peraí, agora vamos compartilhar. Vê se deu certo aí. Não. Não? Não. Ainda não? Não. E agora? Acho que agora foi, apareceu aqui bonitinho. Agora foi. Tá, beleza. Então, vamos lá. Bem, queria me apresentar, né? Meu nome é Valdir Campos. Eu sou gerente de contas da plataforma RIR, na empresa Visão GEL. Estou com dois parceiros aqui comigo, o Eric, que é o responsável pela área de desenvolvimento de software da Visão GEL nas soluções baseadas em RIR, e o Aram, que é o responsável pelo todo o suporte técnico da Visão GEL também sobre RIR e sobre outras atividades da empresa, mas ele é meu parceiro aí da RIR. Então, estamos três aqui. Eu sou comercial, né? A apresentação, ela é bem comercial, mas temos umas coisinhas técnicas no meio. Justamente a ideia de entrar num grupo, como quando a Thelma nos convidou e o Valdir, foi justamente começar a aprender mais sobre a IoT, conseguir aprender mais como ter mais possibilidades, mais oportunidades de usar RIR em IoT. Então, esse é o objetivo aqui. Eu espero que, explicando o que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, a gente consiga criar bons negócios aí para frente. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá. Só botar aqui. Ah, legal. Minha carinha fica firme aqui. As coisas não mudam. Bom esse negócio aqui. Bem, a Visão Geo é uma empresa que fica em Florianópolis, lá na SC401, no Parque Tecnológico, indo para o norte da ilha. E toda a empresa está lá. Temos num prédio um andar inteiro. O Eric e o Aram ficam nesse prédio. E eu fico aqui em São Paulo, porque a gente montou um ponto aqui em São Paulo, na minha casa mesmo, né? É um ponto de apoio aqui e aqui que eu fico, tá? É uma empresa que já está há 18 anos aí no mercado, trabalhando sempre com geotecnologia. Começou com a coisa básica da parte de geodésica, de geografia, fazendo topografia, foto de satélite, essas coisas. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, depois de 18 anos, a Visão Geo é a maior empresa na área de governança fundiária e territorial no Brasil, trabalhando para grandes empresas na área de geração, distribuição, transmissão, mineração, onde isso, um outro dia, eu posso explicar para quem for interessar aí, a Visão Geo, ela consegue trabalhar tanto na liberação de áreas para você poder construir redes, parques eólicos, para você poder defender terrenos que você precise construir alguma coisa de transmissão, faixa de servidão. Ela trabalha nesse aspecto todo, tanto liberando essas áreas para você poder construir, como também em grandes empresas como o Chef, Enel Green Power, tudo, ela consegue cadastrar os seus milhares de imóveis que você tem, que veio junto com a concessão, e com isso você consegue organizar. Então, a gente tem desde aquela equipe que vai para campo, bater na porta de quem está no imóvel, vai no cartório, fazer registro, te deixa tudo em ordem e te entrega todos os seus imóveis certinhos para a sua empresa, junto com o software, que as nossas empresas representam também, que é uma empresa que se chama Fora Asset, que pertence ao grupo, para fazer toda a gestão desses processos territoriais. Mas isso é uma conversa longa, se alguém tiver interesse em gestão territorial fundiária, a gente pode conversar em um outro momento. E, de quatro anos para cá, a Visão Geo virou partner da REER, a REER Technologies, licenciando a sua plataforma de localização, que é o tema da gente bater um papo aqui hoje. Então, isso é um pouquinho rápido da Visão Geo para vocês. A REER é uma empresa holandesa, que tem a sua base hoje em Berlim, na Alemanha, e em Chicago, nos Estados Unidos. É uma empresa mundial, ela tem os seus dados de 200 países no mundo inteiro, tem escritório em mais de 50 países. E ela iniciou a história dela em 1985, quando, não sei se alguém conhece, a empresa chamada Navtech, era uma empresa que começou a mapear o mundo aí, nesse slide a gente viu um pouco do histórico dele, começou lá. E a Nokia comprou a Navtech em 2008. E quem teve Nokia, um telefoninho Nokia, os mais velhos, pelo menos, teve Nokia. Lá era a REER Maps do Nokia. Esse é o mapa que estava lá. E, em um certo momento, em 2015, um conjunto de empresas alemãs, a BMW, Aldi e a Deinler, compraram a REER. E aí começaram a expandir cada vez mais esse negócio de mapas, pensando sempre na direção autônoma e outras aplicações de localização. E, de lá para cá, foram entrando os novos sócios, como, bem sempre, tecnológicos, Intel, Bosch, Pioneer, Continental. E, esse ano, agora, conseguiu entrar a Mitsubishi e a NTT japonesa, uma grande empresa de comunicação do Japão. Acho que vocês conhecem muito melhor que eu. Então, essa é a história um pouquinho da REER, de onde ela veio. Eu não vou me aprofundar muito, por o tempo não estourar muito aqui. Se alguém quiser depois algum detalhe maior, a gente vai dando. No final, qualquer coisa precisar. A REER, como está aqui, tem 9 mil pessoas no mundo inteiro, nos cinco continentes, 56 países. E aqui, alguns números, só para você ver o tamanho do negócio que tem uma plataforma de localização. A REER é fortíssima na automobilística. De cada cinco veículos que você tem nos Estados Unidos e na Europa, quatro têm REER embarcado neles. São bilhões e bilhões de acessos à sua plataforma, milhares de desenvolvedores, 1.600 cidades que têm em trânsito, em route de trânsito real no mundo todo, e diversos números muito grandes. O que é importante que eu queria falar agora é isso aqui também. A REER é uma empresa B2B. Não é uma empresa B2C como o Google, que é o maior cliente nosso. Então, como regra geral, a gente sempre fala para todo mundo estar conversando, é o que você faz com o Google, que o Google hoje é muito mais conhecido, não é muito fácil ser concorrente do Google. Tudo que você faz com o Google, você faz melhor com a REER no aspecto de localização. A REER é um conjunto de ferramentas muito mais completas do que o Google tem. Então, ele é o grande concorrente que nós temos no mundo todo. E essas são as indústrias que a REER trabalha. Então, aí vai a primeira coisa. A REER, por ser uma empresa B2B, ela está preocupada sempre com o desenvolvedor, com a empresa que desenvolve a aplicação que precisa de ferramentas de localização. Esse é o objetivo dela. A REER não desenvolve solução. Então, nós não temos aqui uma solução, uma caixinha que a gente vai entregar e ela funciona e faz isso. Qual é um dos principais motivos? É esse slide que está aí. É impossível você ter uma empresa que consiga desenvolver solução para todas essas indústrias e para todos esses mercados. Eu estou aqui há um ano e meio, eu, o Aram, o Eric, estamos aqui há quase dois anos nessa área. Já conversamos com uma boa centena de empresas para poder licenciar as coisas. e cada uma usa de um jeito diferente. O Arxon sabe disso, a gente conversou muito sobre isso, com a BR. E a utilização que o Arxon faz em uma plataforma de localização é diferente completamente de outra, porque as regras de negócio que ele tem são completamente diferentes de outra empresa. Então, você trabalhar para transporte e logística, você tem que estar pronto para a sua ferramenta atender desde um TMS da Oracle, que é uma coisa altamente complexa, como um TMS pequeno de uma empresa do sul que eu tenho aqui e também tem que usar. Então, com certeza, a RIR não desenvolve TMS. Então, nós não temos soluções prontas. Isso que eu quero deixar bem claro para vocês. A gente cria, a gente participa do processo de criar soluções junto com as empresas, junto com os desenvolvedores. Então, cada caso, cada use case é um use case diferente. Então, supply chain, existem casos no mundo inteiro, desde alguém que quer controlar o seu armazém, com os seus beacons da vida, com saber para onde está indo cada pacote, e tem a parte do outro lado, a parte que ele só tem RIR, onde depois que o caminhão recebeu, por exemplo, alguma coisa, ele quer controlar lá. Ele controla a RIR fora, outdoor. Então, cada caso é um caso diferente. Nós vamos falar de uns três ou quatro casos aqui, mas o que é importante é uma coisa. Nossas ferramentas de desenvolvimento, vamos ver um pouquinho, elas atendem todos esses mercados que a gente está falando aí e todas as indústrias. E a RIR realmente é a maior do mundo em todas essas áreas aí. O Google é muito forte na área de advertisements, na área de propaganda e tal, e é um excelente produto também, infelizmente. Se fosse pior, era melhor para mim. Mas é um bom produto. A gente briga bem. Mas o meu é melhor. Beleza? Então, essa é a ideia. Isso que é importante ficar. Cada um de vocês, a gente conversa, ninguém sabe melhor como utilizar a localização do que quem está criando, o criador da solução. Ele imagina como ele quer criar coisa. A RIR está pronta para atender todo mundo que quer criar uma solução baseada em localização. Essa que é a ideia básica. Vocês vão perceber, no final, nós temos dois, três soluçõezinhas aí, mas são coisas muito específicas, como eu vou comentar uma, que a gente já está ajudando o COVID no mundo inteiro, outra de um demo, que o Eric vai mostrar para nós, de tracking, de IoT. Mas não é esse o objetivo da RIR. A RIR não desenvolve soluções. Quando ela tem alguma coisa um pouco mais complexa, o que ela fez? Ela juntou o Lego dela todo e criou um Lego maior para ajudar, para agilizar o desenvolvedor a gastar menos recurso e agregar mais valor nas suas soluções, sejam eles econômicos, funcionais ou até emocionais. Podemos conversar disso também. Com tudo isso, a RIR hoje é considerada a melhor plataforma do mundo. Existem algumas consultorias no mundo e a gente usa três aqui, que é o VUM, que hoje se chama Um Dia, a Counterpoint, a Estratégia Analítica, que fica analisando. Eu tenho os relatórios, quem quiser, se alguém tiver curiosidade, eu mando os relatórios. E, no final, eles criam um quadro como esse. a Um Dia, é o novo nome da OVUM, é uma construtoria lá de Londres, e ela analisa todas as plataformas de localização quanto à sua completeza, quanto à sua abrangência, quanto às suas ferramentas de desenvolvimento, vai pontuando tudo, eu tenho um relatório, como eu disse, para te mandar, e fala quem é o melhor, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, a RIR, pelo terceiro ano seguido, pelo terceiro, quarto ano seguido, é a melhor plataforma de localização do mundo. O Google é o segundo, aí, mais embaixo, Mapbox e TomTom. E embaixo são outras que não são concorrentes nesse aspecto, como o RIR e o Google. Isso é muito legal fazer. Então, essa é a RIR. Essa ideia é uma empresa, para quem não conhece, é uma empresa muito grande. Tem gente que confunde, às vezes, que a RIR vem de Google, é interessante isso. E ela compete de uma maneira muito honesta e correta com o Google. E é uma empresa onde a ética está acima de tudo, como a visão gel também. Eles vão perceber isso no dia a dia, trabalhando conosco. Bem, a plataforma. Vamos falar um pouquinho da plataforma. Uma plataforma de localização, ela, normalmente, é utilizada para quem precisa de mapas, para quem precisa de endereçamento, para quem precisa fazer rota, tráfego, você poder fazer uma gestão do seu ativo, de onde ele vai, para onde ele vem, para onde ele vai. Então, são ferramentas que são desenvolvidas para você fazer qualquer atividade sua, qualquer funcionalidade, dentro de uma solução para atender um cliente final seu. Então, você pode ter uma empresa de gestão de frota, onde você tenha 50 caminhões que têm que fazer a entrega. Você pode, simplesmente, só fazer um roteamento para ele, para saber de A a B, quanto tempo ele demora, como é que vai ser o tráfego nesse lugar, como você pode colocar, como é que está o tempo nesse lugar, você pode colocar os horários, você pode colocar restrições. Então, a RIA está preparada para você fazer as suas aplicações desde mais simples até as mais complexas. E a gente vai ver isso na oportunidade de estudar as suas APIs e o seu SDK. Tá bom? Eu vou falar, tá? Direto. Se alguém tiver alguma coisa muito importante para perguntar, pergunte, senão, no final, vocês perguntam tudo e a gente responde, tá? O que a gente licencia? Basicamente, a RIA licencia APIs, licencia APIs, JavaScript e REST para você desenvolver o web e licencia um SDK, iOS, Android e agora Flutter, já tem alguma coisa de Flutter já, para você desenvolver a sua parte de móvel, a parte de mobile. Então, é um conjunto de ferramentas de mapas, de geocoding, se não souber algum tema, a gente fala, de roteirização e navegação, gestão de frota, lugares, de tracking position, que tem muito a ver com a nossa IoT agora aí, na conversa. Então, é um conjunto de ferramentas onde você consegue, não precisa reinventar a roda, então, se você está fazendo uma aplicação de sorte, e precisa de mapa, você não vai fazer uma rotina para chamar mapa, você vai chamar a RIA, a RIA tem os mapas, a base de dados dela é enorme, está em 200 países, como eu disse para vocês, a base de dados dela tem praticamente 600, 700 layers, mais ou menos, 9 mil atributos, e essas APIs e esse SDK acessem a essa base de dados para você poder utilizar as suas soluções. Essa base de dados fica na Amazon, o Amazon é o nosso servidor, é o nosso, onde ficam todos os dados guardados da RIA, a RIA é parceira da Amazon, e aí, nessa base de dados, você tem toda a informação que hoje, não sei se a gente, qualquer pessoa usa no telefone aí, no Waze, no Google Maps, toda a informação que você imaginar de arruamento, informação de endereçamento, placas, radares, tudo o que você puder imaginar e mais um pouco tem na base da RIA. E aí, essa base de dados, ela tem um diferencial muito grande em relação às outras empresas, principalmente, vamos dizer, em dois campos. Primeiro, na área de endereçamento, então, por exemplo, se alguma das, alguns, oi, alô, se algum dos nossos parceiros entra com problema de endereçamento na Colômbia, por exemplo, a RIA tem um direcionamento muito preciso para quem precisa disso na Colômbia, não é muito fácil você chegar numa rua, numa casa na Colômbia, isso é uma complexidade muito grande. Por quê? A gente tem uma coisa que chama número de porta, então, hoje, quando você precisa de precisão nessa última milha que a gente chama, onde você quer pensar em fazer entregas, vamos dizer, autônomas, então, se você imaginar que você vai entregar uma pizza hoje com um drone, se você usar RIA, ele tem a coordenada da porta da sua casa, ele vai botar a pizza na sua casa, se você usar o Google, ele vai entregar no vizinho a pizza, porque o Google não tem a coordenada da sua casa. Isso, para algumas aplicações, como aí que eu disse, daquelas indústrias todas, depende de quem precisa e quem não precisa disso, é que vai achar que é importante ou não isso. E a segunda coisa que é muito importante na base de dados são nossas ferramentas, nossas parametrizações de dados para caminhões, para trucks. nós temos na base de dados altura e largura de viaduto, altura e largura de ponte, largura de rua, grau de curvatura das ruas, todo o MDT do terreno, o modelo digital do terreno, toda a parte de aclives e declives. Isso dá uma história longa para a gente contar de como você economiza combustível com isso, como não, como você faz safety para todos os seus carros, como é que você consegue acompanhar o seu IoT de uma maneira diferente porque ele precisa de uma maneira diferente, ele tem que ter restrições de entrada no lugar, restrições por tipo de material, é um explosivo isso, é uma coisa química. A RIR tem todas essas informações no banco de dados, o Brasil tem no país inteiro isso. Isso é um grande diferencial para a nossa base. Vou falar pouco porque a gente tem pouco tempo, vamos pôr para frente aqui. Então, basicamente é isso, uma grande base de dados, um conjunto de APIs de um SDK e essa base de dados, se você quiser, a gente pode fatiar algumas coisas e licenciar conteúdos. Aí fica o caso que eu estava conversando com o Arxon, o Arxon tem na cabeça dele que um dia ele vai usar o meu celular Synos, que é uma, são, um shapefile, é uma camada do banco onde você tem o sinal de celular de cada trecho de rua, qual é a operadora, qual é a banda, certo? Qual é a potência do sinal, para você poder escolher que IoT você vai colocar naquele lugar, que chip você vai colocar naquele lugar. É uma história para frente e para a gente falar. O que a Visão Geo faz? A Visão Geo licencia essa plataforma, a base, todas essas APIs e SDKs e seus conteúdos. A Visão Geo, sim, dá consultoria, desenvolve-se se precisar, faz treinamento, serviço e implantação na área de RIR. Então, tem empresa, por exemplo, agora o Eric está dando suporte para uma empresa que está desenvolvendo uma ferramenta para um cliente nosso, vai ser um cliente nosso, e ele que está dando toda a consultoria de homologação do software das ferramentas da RIR. Estamos ajudando para agilizar para eles essa homologação, porque é muita coisa. A RIR é muita coisa, é difícil, é muito complexo. Então, estamos prontos para isso. E algo que entra completamente no nosso grupo é isso aí. A integração. A Visão Geo, RIR, nunca vão fazer uma solução de IoT sozinhos, isso não existe. Então, a gente está pronto sempre para fazer com parceiros. Então, se o cabeça da empresa que vai fazer a solução da IoT para qualquer lugar, desde um supply chain, o que for, é aquela que vai vender os beacons, ele é o integrador, nós vamos lá fazer parte disso, disponibilizando as nossas ferramentas para o desenvolvimento dessa gestão. Então, em alguns lugares, nós somos integrador, que acaba sendo a RIR uma grande parcela que a gente vai trazendo, em outros, que eu acho que o nosso grupo é muito disso, RIR normalmente não é uma parte muito grande em IoT de custo, de nada, é uma parte pequena, bom, dá mais chance de eu poder comercializar, são integrações, vamos fazer as coisas juntos. Aqui a gente tem... Eu... Fala, Helma. Está fechado o seu microfone. Fábio, quer falar a sua pergunta? Boa tarde, pessoal, vocês estão me ouvindo? Opa, estamos sim, Fábio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aproveitando aqui que você deu essa pequena pausa, deixa eu fazer uma pergunta para você, qual a periodicidade de atualização desses mapas, principalmente na questão de altura dos viadutos? Ó, vamos lá, é uma história longa, eu não queria... A RIR tem dezenas de equipes em campo fazendo toda a atualização dos mapas. Ela tem acordos com órgãos federais, municipais, estaduais, privados, para receber dados desses mapas. Tem toda a parte colaborativa também, você poderia, por exemplo, descobrir alguma coisa que está errada e colaborar e acertar os mapas. Então, esse conjunto de coisas, eu vou dar um exemplo para você, o correio, por exemplo, ele manda para nós uma vez por ano, se eu estiver errado, você me corrija aí, Aram, uma vez por ano ele manda o cadastro e todo mês ele vai mandando as alterações que teve. Então, por exemplo, aí a RIR incorpora isso na base e periodicamente atualiza. Aquele carrinho que vocês conhecem como carrinho do Google, nós temos o nosso, chama True Car, ele fica rodando pelo Brasil inteiro, são várias equipes atualizando todos esses dados. Então, vou dizer para você assim, a atualização é constante, constante, dificilmente vai ter um viaduto, uma ponte, primeiro que difícil mudar a largura, depois que ele entrou assim é um pouco difícil, esse tipo de estrutura muda pouco, mas atualização é a hora que construiu, a gente já coloca, mas constantemente está fazendo. Eu não consigo te dar nunca uma, falar para você aí de dois em dois dias, um mês, um mês, porque ela é constante. A base vai se atualizando constantemente. O que a gente fala sempre é que se você colocar uma coisa agora no banco e pedir para a RIR ver se realmente está correta a informação que você deu, demora em média três meses para a informação e para o banco, porque a RIR não faz como outras bases que simplesmente aceita o que as pessoas falam e joga na base dela. Ela vai lá conferir se está correta. O Google faz meio parecido. O Google joga um pouco mais rápido, mas o Google também demora desse jeito para poder ter qualidade, senão você não tem assertividade na coisa. Senão, você imagina, se a gente colocar a altura de um viaduto errado, o caminhão fica presbadeiro. É muito sério. Então, constantemente a gente atualiza. Mas se uma hora específica você precisar para algum use case isso, a gente conversa por fora, aí eu vejo com a RIR especificamente qual é o roadmap desse tipo de atributo. Ok. Depois, depois, então, a gente conversa pessoalmente que eu tenho um problema gravíssimo, mas a gente conversa posterior. Aí eu vejo o detalhe para você, porque é muita coisa. A base é muito complexa. Você deu o exemplo da altura, teve outro dia um que me perguntou se eu tenho, se eu tinha, o que era? Era as lombadas, não era? As lombadas de radar, não é? E nós temos, mas era importante para ele. A gente foi atrás. eram os redutores de velocidade, né? Isso, redutor, né? Tanto lombada, quanto radares, enfim. Então, você viu, é um caso específico, então a gente vai lá atrás e vê. Beleza? E fica também, pessoal, ele falou de curvas, né? Eu já conheci uma empresa, startup aqui no Brasil, que ganhou uma série de prêmios, que ela está fazendo justamente esse serviço que a precisão até da curvas, provavelmente deve ser um cliente de vocês, né? Então, fica a dica, né? Eu também não sabia que tinha tantos detalhes assim numa plataforma de localização, mas a ideia é o quê? É aperfeiçoar os serviços de rastreamento, telemetria avançada para caminhões, para garantir a proteção do motorista e a proteção da mercadoria que está sendo transportada. Fica mais restrito só no ativo. Eu achei muito interessante quando você colocou, Valdir, quando você começou essa questão emocional, né? A gente começa também a trabalhar as pessoas, né? Nessas aplicações. Então, a tecnologia precisa, sim, ter a inclusão de pessoas, as pessoas são emocionais. Então, é bom saber que a gente pode abrir discussões com esse, desse tipo de discussões com vocês. Beleza. O que eu tenho aí agora é uma lista, eu boto uma lista de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode discutir como soluções, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, você falou da curva, né? Você falou da curva. Então, se você pensar aqui, deixa eu ver, né, que está aqui, cadê a parte do motorista? telemetria do motorista, né? Se você pensar em redução de custo, a curva vai te garantir que você avise o caminhão antes para baixar a velocidade, porque a velocidade que ele está indo, ele não vai fazer a curva pelo tamanho dele, por exemplo. É um detalhe que parece pouco, mas é muito importante no safety, né? Da coisa, na parte de behavior do motorista, tá? Então, eu teria de cada linha desse aqui uma meia hora para falar de cada um, mas o importante é só estar aí, né? O que a gente, o que a RIR permite você fazer, fazer gestão de equipes de campos, gestão de frotas, telemetria, aplicações mobile, online e offline. A RIR tem, tudo funciona offline no mobile com a RIR, tudo funciona offline. Isso é muito importante. Eu estou vendendo um contrato agora, se eu quiser esse mês, por causa disso, porque eles precisam fazer toda a roteirização offline. É muito importante para eles isso, porque o sinal cai demais. Então, faz. Então, tem diversas áreas que a gente pode atuar de segurança, você pode tentar fazer rotinas de diminuir o combustível, mas hoje o grande negócio da RIR mesmo é as gestões, né? de frota, de IoT, de otimizar o uso disso tudo. Nossa, o campo é infinito. Eu não tenho muito tempo, estou meia hora falando já, preciso correr aqui, que eu tenho mais de 10 minutos, né, Thelma? E eu acho que é o mais... E também tem uma coisa muito importante, que você comentou, que tem coisas que não estão aí, mas que vocês estão dispostos a conversar. a criatividade aí das soluções que estão sendo construídas. Isso é até importante. Isso é importante. Tem uma lista aí, na verdade, essa lista é o dobro, né? O Eric me bate, quando eu boto tudo aqui no slide, não dá para ler, né? Eu diminui para metade aqui, certo? Mas depende de nosso cliente, depende do criador. ele cria coisas que não estão nessa lista aqui e a RIA está lá. Então, pensou em localização, é o DNA da RIA. Isso é que é importante. Ô, Valdir, depois você atualiza a apresentação com o dobro da lista para o pessoal que for receber o PDF poder consultar. Tá bom. Aí a gente vê, eu coloco mais uns 10 que eu tirei daí. Beleza. Vou falar rapidinho, né? Vamos lá, vou tentar ser rápido aqui. Como a gente licencia, licencia isso. Então, essa é a parte técnica. Mas isso eu falei, tudo que eu falei agora vai te dar ganhos, valores funcionais e valores emocionais. Para quem não sabe o que é um valor emocional, um botão de pânico num mobile para um motorista de aplicativo é um valor emocional, certo? Você coloca isso e ele se sente mais seguro. Se a tua empresa vai ganhar dinheiro com isso e vai conseguir agregar um valor econômico na funcionalidade é o seu modelo de negócio que vai dizer. Mas colocar um botão de pânico é botar um valor emocional para isso. Eu tenho um cliente que foi obrigado a tirar o botão de pânico por o motivo de custo do Google, ele teve que tirar. Então, o pessoal não gostou muito, né? Você perdeu esse valor emocional lá. Só para ter uma ideia. a gente licencia nossas ferramentas de três maneiras. Primeiro, por transação, como o Google faz, a única diferença básica é eu sou cinco vezes mais barato, no mínimo, do que o Google e a gente cobra o mesmo valor por cada transação. Não existe diferença de valor por transação. Não se preocupa de pagar para o Geocode em X, para o Directions, Advanced de Y. Não. O nosso é tudo igual. Então, se você tiver uma boa, vamos dizer, um bom controle da sua operação, você sabe quantas transações você vai gastar, é um bom modelo. E a gente entrega as APIs de um SDK que nós temos menorzinho que chama Lite. Mas a base é transação. A outra maneira que a gente licencia é por usuário. Empresas que só precisam desenvolver soluções mobile. não tem nada back-end parte web. Não precisa de Java, nem de REST, só mobile, mas só um SDK. Então, a gente licencia por usuário. Aí começa uma vantagem que eu vou falar no terceiro aqui. E a terceira maneira que a gente licencia, que é a mais utilizada hoje, é por ativo. Normalmente, o IoT é um ativo também. Que você licencia por cada caminhão, veículo, moto, bicicleta, pessoa, o que for, que é gerenciado pela sua solução. Então, para ser fácil, eu tenho um cliente que tem 120 mil caminhões, toda a solução dele de TMS, de controle, é baseada em RIA. Tudo. Ele me paga 120 mil vezes X todo mês e acabou. Qual é a grande vantagem disso? O seu Opex e Capex é sossegado. Certo? Você consegue saber quanto você vai gastar daqui a anos. Você consegue saber quanto você vai gastar se entrar um cliente novo. O que transação não te dá muito. Por quê? A transação, cada vez que você cria uma funcionalidade nova, o teu custo aumenta. E aqui no ativo, não. Você pode executar um milhão ou cem milhões de transações para um conjunto de ativos, você vai me pagar sempre a mesma coisa. Isso é muito legal. E o pacote maior nosso está aí. As APIs estão aí todas e o SDK Premium, o SDK completo que nós temos aí. Fora isso, a gente tem três, quatro coisas que não dá tempo para falar agora que a gente licencia separado. Algumas APIs bem especiais que resolvem problemas de logística muito pesados. Podemos conversar num outro momento para alguém que se aprofundar um pouco mais no que a gente quer. O importante guardar disso aqui é a gente consegue cobrar por ativo que você tem. Se você tem cem motos entregando, se você tem um milhão de IoTs colocados, quinhentos mil, cem mil, se o teu IoT é como o Darkson que é um aparelho lá, né, pequenininho, se é como o outro que é uma caixa grandona, se é como interessa qual que é o IoT seu. A gente vai ter uma ferramenta para você fazer a gestão dele e um valor correspondente ao teu IoT qual seria. Isso é legal. E é fixo o valor. É em dólar, mas é fixo que eu. O dólar está variando muito pouquinho, está baixando, graças a Deus. Beleza? Falei rapidinho, mas é bom gravar isso que nós somos muito mais baratos que qualquer concorrente do nosso nível. O Google hoje é muito mais caro que a gente. Muitas empresas Google estão vindo para rir primeiramente por causa de custo, depois eles percebem a qualidade das ferramentas para poder desenvolver, tá? E vale a pena, vale a pena discutir que se alguém do nosso grupo está usando o Google hoje, depois me chama, vamos conversar que no mínimo você vai economizar dinheiro, no mínimo dinheiro você vai ganhar mais, certo? Fora o valor funcional que você vai conseguir colocar nas suas aplicações, porque cada API nossa tem dezenas, centenas de parâmetros para você poder fazer a sua aplicação. A gente discute assim mais, como eu vou conversar com ele agora sobre a ponte, estou curioso de saber agora o que é o case da ponte, né? Vamos estudar e vamos ver que a gente pode ajudar, tá bom? Eu trouxe aqui uma rapidinha, tem uma coisa importante para falar, nós temos um freemium, tá? Se alguém precisar fazer algum teste com a RIR, pode entrar na internet, se cadastrar no site da RIR e pega um pacote freemium, tem umas limitações lá, 250 mil transações, 250 ativos, tal, mas é muito bom, porque normalmente a gente só assina o contrato com quem já testou, o cara já sabe que é bom, não cai em conversa de vendedor. A gente mostra, a gente mostra o freemium, acompanha os testes com um lead ainda, né? E quando ele vem para a RIR, ele já sabe que a RIR é legal, porque a RIR permite que você consiga testar tudo de graça. e isso é muito direcionado também para startups e para universidades, tá? Startups e universidades usam muito o freemium e não podem gastar dinheiro ainda, né? Para poder desenvolver essas ferramentas de localização. Vamos lá. Eu trouxe três casos de uso, bem simplesinho, tá? Vou acabar logo aqui. Teria muitos casos de uso, mas eu quis pegar alguma coisa, né? Que eu achei interessante. Então, por exemplo, imagina que vocês... É outra coisa, vocês manjam muito mais do que eu disso, tá? De IoT, dessas coisas todas. Eu entrei no grupo para aprender, né? Mas eu vi um use case da RIR, onde existia uma grande preocupação de manter os idosos em casa, não mantê-los em asilo. Só que para manter os em casa, as empresas de IoT criaram pulseiras, vocês devem manjar para a faca disso, pulseiras, que vieram coisas para controlar a movimentação desses idosos e a detectar se tiveram quedas. Então, onde usar a RIR? Usar a RIR na localização das quedas, principalmente, indoor, outdoor. Usaram para rastrear os doentes que estão com Alzheimer e fogem de casa e não sabem com onde foram. Então, criaram uma ideia de você usar a RIR, as APIs da RIR, para você poder ajudar os idosos a ficar mais em casa e não precisar ficar em asilo. achei muito interessante esse case que eu vi no site da RIR. Um outro que é normal também, que a RIR tem muito, é a parte indoor de supply chain e a parte outdoor também, de você poder acompanhar desde uma caixinha de 5 centímetros até um caminhão de 50 metros na rua. e com isso você consegue tanto indoor, usando algumas ferramentas que nós temos aí, quanto outdoor, poder, por exemplo, controlar como é que está a quantidade de pessoas, a quantidade de clientes seus passando em frente à sua loja, por exemplo. Você consegue fazer isso, tanto indoor quanto outdoor. você consegue sabendo o posicionamento dele, se ele está entrando numa geofence que a gente chama, numa cerca geográfica, e a hora que ele entra nessa cerca geográfica de um cliente seu que está cadastrado, tem lá no telefone dele, o iotizinho dele lá o telefone, ele passa naquela fence, você manda uma campanha promissional para ele. Então, tem diversas maneiras de você utilizar a localização, tanto indoor quanto outdoor. Coloquei duas, três coisas aí. E um outro que coloquei aqui são as coisas do COVID. O COVID-19, ele, tudo é isolamento social, distanciamento social, tudo é o tráfego. Então, estão usando o RIR, tem uma ferramenta muito boa que a Enel X desenvolveu na Itália, e eu trouxe para o Brasil aqui, junto com a Enel X, a gente colocou, está de grátis aí, onde ela fala como é que está a mobilidade dos veículos entre as cidades de cada dia, para o governo poder ver se está aumentando ou diminuindo o isolamento, a mobilidade, o tráfego. Então, usa-se hoje a RIR e todas as suas ferramentas de localização para poder fazer políticas de recuperação pós-COVID, para acompanhar o que está fazendo. São Paulo, a Itália usou muito isso, a Espanha também usou muito. Com os mapas, você conseguia saber se tinha muito carro vindo de um, de uma cidade para outra, como é que estava o fluxo disso. Então, se uma cidade tinha muito caso, você fechava a fronteira com a cidade, não deixava vir. e a RIR foi ajudando nisso tudo. A RIR, para o COVID, desenvolveu uma soluçãozinha para ajudar as pessoas que chama o Eagle Deliver, que está no público para todo mundo poder usar até dezembro, para ajudar as empresas a fazer entregas. Delivery Collect, as pequenas empresas poder se organizar melhor. Então, a RIR deixou de graça isso, um tempo aí, já já vai tirar do ar, para ajudar por causa do COVID. Então, beleza, passei dois minutos, Thelma. Beleza, certo? Agora, deixa eu ver, agora qual é a ideia? Thelma, teu telefone, teu microfone está fechado. Thelma, o segundo case, como é que funciona tecnicamente isso? Vamos deixar para o final? Vamos. Porque é assim, vamos lá. Deixa o Eric agora apresentar a parte desse tracking pequenininho aí e depois a gente vê como é que a gente conversa aquilo, mas te adianto que é aquela terceira opção, é uma integração. RIR e as empresas que vão montar a solução de IoT. Depende de cada solução, indoor, outdoor, depende de cada um, depende de qual solução você montar, a gente vai conversar e vai atrás do recurso que precisa do treinamento, da consultoria, da informação que precisar. Tá? A gente pode chegar lá e conversar. Beleza? Falei? Correndo, hein? Vamos lá. Eric, você quer? Já eu tiro daqui, você entra aí? Sim, vamos fazer a troca das telas. Vamos fazer as trocas, deixa eu aprender aqui, porque, vamos lá, como é que eu faço? Ah, tem stop share, stop share. Depois eu volto aqui para mais umas duas coisinhas. Beleza. Porque depois do Eric, a gente vai, eu já falei para a gente fazer pergunta, vamos bater papo, tá? Eric, é com você. Ok, pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim. Ah, legal. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, Thelma e os demais, para a gente poder apresentar uma pequena parte da solução em vir. Como o Waldir já me apresentou, meu nome é Eric, eu sou desenvolvedor na empresa Visão Geo, localizada aqui em Florianópolis, e trabalho focado com as tecnologias da RIR. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou tentar, assim, ser mais breve possível, porque tem bastante coisa, bastantes possibilidades que daria para fazer utilizando as várias APIs que a RIR possui. Então, nós escolhemos uma API que tem mais a ver com o meio em que vocês atuam, mais direcionado para a IoT, o IoT junto com o tracking, junto com a localização. Então, juntamos aí os benefícios de IoT com o benefício da localização no mapa. A RIR, ela possui uma API chamada RIR tracking, e essa API, ela basicamente apoia e ajuda as empresas que precisam ter em tempo real a localização de seus dispositivos, de seus hardwares, os sensores, veículos, e assim por diante. tudo que envolve localização, essa API, plataforma RIR tracking, ela é possível de se integrar com soluções de terceiros ou hardwares e dispositivos também. Então, eu vou começar aqui fazendo uma apresentação bem direta aqui sobre essa aplicação. A API, ela não possui uma característica visual, não existe um sistema que manipula a API. A API, ela é via chamada REST através da internet, precisa-se do acesso à internet, é um serviço, na nuvem, cloud, toda a estrutura da API funciona na cloud, e essa aplicação que vocês estão vendo é uma aplicação de teste que a RIR criou para a gente poder fazer a demonstração do potencial e das funcionalidades que essa API RIR tracking possui. Basicamente, a API é possível cadastrar os dispositivos, aqui a gente pode ver a lista de dispositivos, eu tenho três dispositivos aqui com os nomes de cada um, chamei de ST001 e BST001. Só para reforçar, é necessário ter uma conta ativa na RIR com um plano que possibilite o uso dessa API e a criação da aplicação ela se torna livre após a liberação do plano. Como vocês viram, ele pediu para mim o acesso com algum tempo que a aplicação fica aberta sem uso, ele estoura o timeout e pede para reconectar. Então, voltando aqui, os dispositivos, eu tenho três dispositivos, além dos dispositivos, eu também posso criar geofences que são polígonos que eu posso definir em qualquer região. Aqui eu criei eles circulares para facilitar, mas eles podem ser criados de qualquer formato, sendo polígono. E além dos polígonos, eu também consigo criar regras, regras que vão gerar eventos de notificação, como eventos de bateria baixa ou de temperatura de determinado dispositivo. Por exemplo, uma câmera fria, uma carga térmica, um caminhão frigorífico ou algo do tipo. E após a criação das geofences e dessas regras, nós podemos vincular cada dispositivo com essas regras. Por exemplo, aqui eu tenho um dispositivo que eu chamei de ST001, que é o sensor de temperatura. Nesse momento, ele está aqui na rodovia João Roberto Soares e eu tenho aqui associado a ele uma regra, que é a regra de carga térmica. no outro dispositivo eu tenho o BCT001, que ele está na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis. BCT é a boia de captura da temperatura e o objetivo dela é capturar a temperatura da água naquela região. E aqui eu também associei a uma geofence. A geofence Lagoa da Conceição. Ô Eric, se eu puder falar um pouquinho mais alto? Tá longe? Sua voz. É, melhorou? Melhorou. Tá, vamos lá. Se eu tiver, se eu baixar a voz, vocês me avisam de novo, por favor, tá? Voltando. Para que serve essa geofence? Ela serve para monitorar em que momento que o dispositivo saiu ou entrou dessa geofence. Isso gera um evento na aplicação para eu poder tomar alguma atitude. por exemplo, eu como biólogo, eu quero que o meu sensor ele fique nessa ponta aqui. No máximo, ele pode ter 50 metros aqui de diâmetro de um lado para o outro. Mas se ele sair para uma região mais afastada, eu quero que ele volte. Então, por exemplo, uma equipe de engenharia desenvolveu uma boia específica que ela tem ali um tipo de hélice que é controlada remotamente. Porém, essa hélice ela gasta muita bateria porque tem o motor, ela gasta muita bateria para ficar monitorando a localização e reajustando todo o tempo a posição para a boia se manter no mesmo lugar. Então, qual que é uma solução aceitável? É desligar esse motor, não gastar bateria e a cada um minuto ou a cada um tempo específico esse dispositivo enviar a localização atual para a plataforma para a API RearTrack. E se a API RearTrack gerar um evento informando que essa boia saiu desse AgioFence, aí sim é enviado um comando de volta para o dispositivo informando ligue o motor e agora sim você pode gastar energia, gastar bateria e voltar para o ponto central. Então, esse é um exemplo de aplicação prática para uma boia que está aqui na lagoa captando a temperatura. E como que é feito isso na prática? Eu vou abrir aqui para vocês, eu não sei se estão acostumados com esse tipo de apresentação mais técnico, mais com código, com a chamada API. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu explique um pouco mais detalhadamente caso eu passe por cima, é só avisar, tá? Mas basicamente eu estou usando aqui uma aplicação que chama Postman. Essa aplicação nada mais é do que um sistema visual que me permite chamar, fazer requisições na cloud, chamar APIs, enviar informações para as APIs e obter informações dessas APIs. E aqui eu tenho já configurado esse dispositivo que é a minha boia. e eu tenho uma API que envia as informações desse dispositivo. Esse envio de informação, por exemplo, se esse dispositivo tiver um sistema embarcado, existe uma biblioteca em C que permite a utilização dessas APIs já diretamente. Caso contrário, se o dispositivo for de um fornecedor terceiro que já existe, já é uma aplicação, já existe um back-end, já existe algo desse tipo, também não vai ser problema, porque a informação do dispositivo chegando nesse fornecedor de terceiro, no servidor desse fornecedor de terceiro, basta ele fazer uma chamada API de REST da forma que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu estou dando um exemplo dessa boia que tem uma localização lat-long, não sei se está pequeno para vocês enxergarem, como que está o tamanho? Dá para enxergar? Ok, Eric, está ok. Beleza? Tá bom, vamos prosseguir. Voltando aqui, eu tenho, então, a localização dessa boia que ela é pega no dispositivo e enviada para a aplicação, para a API. Aqui eu tenho outras informações, por exemplo, como se a bateria está carregando ou não, o nível da bateria atual, por exemplo, 65%, e a temperatura. Algumas outras informações, eu posso informar também aqui no payload. Payload é uma área livre, o dispositivo pode enviar qualquer tipo de informação customizada para a aplicação. A aplicação, ela também é customizada, então, o cliente pode customizar nas duas pontas, tanto no envio das informações que saem do dispositivo, quanto o sistema que está recebendo, que está lendo essas informações da API. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de eu mudar a localização. por exemplo, eu vou pegar uma outra localização com base no meu histórico. Aqui. Vou trocar a localização atual. e faço o envio. Ok. Nesse momento, eu tenho uma API. O que aconteceu? É como se o dispositivo estivesse enviando a localização atual para a plataforma. A plataforma recebeu essa localização e ela vai cruzar essa localização com a Geofence. Vai identificar se a localização atual está dentro, ou fora da Geofence. Para a gente poder verificar isso via API, a gente tem um outro serviço chamado 3. E nesse 3, a gente consegue identificar qual foi a última informação enviada. No momento em que eu mostro isso na aplicação, podemos ver aqui os eventos gerados. esse evento aqui, Exiteli, Lagoa da Conceição. É um evento que mostrou que essa boia esteve fora do Geofence e para eu obter a localização, basta eu ver o histórico dessa localização. Podemos observar aqui embaixo. essas bolinhas aqui de baixo mostram para mim quais foram as últimas localizações e as últimas informações recebidas por essa boia. Então, aqui, a gente pode identificar que no dia de hoje, às 10h04, por exemplo, essa boia esteve na localização fora da Geofence, a bolinha azul em cima, a bateria esteve em 67% e a temperatura em 19 graus. Nesse momento, foi gerado esse evento. A partir daí, a aplicação pode gerar uma ação de comunicação, por exemplo, como e-mail, como SMS ou como disparar um evento para uma aplicação terceira e também pode enviar uma notificação para o próprio dispositivo com uma informação dizendo para ele volta para a localização atual. Foi isso que aconteceu na posição seguinte. Na posição seguinte, ele saiu de fora e voltou na próxima localização para dentro da Geofence. Esse é um exemplo imaginário, não existe esse caso, mas é um caso para a gente pensar numa aplicação real. um outro exemplo também que a gente poderia pensar é no caso de eu ter aqui uma carga que esteja trafegando numa rodovia e eu tenha que monitorar a temperatura dessa caixa, como se fosse uma caixa térmica que precisa manter essa temperatura abaixo de 5 graus, por exemplo. Então, aqui eu tenho o histórico de recebimentos desse dispositivo que é um sensor de temperatura e aqui a gente vê que a temperatura estava em 4 graus, no próximo envio 6 graus, 5 graus e depois voltou para 4 graus. Então, ela subiu para 5 e voltou para 4. esse evento ele também a gente pode visualizar ele nessa lista que foi gerada as notificações. Então, teve um evento dizendo que ele esteve dentro do range de 5 graus e outro dizendo que ele voltou para o nível de 5 graus. da mesma forma essas notificações podem gerar ações a ser tomada de acordo com o tipo de notificação que nós recebemos. Essas notificações ela pode ser em questão de o dispositivo estar vinculado a uma máquina a um container ou aqui é uma testa pode ser em relação ao nível de bateria pode ser o geofence está dentro ou fora de geofence é sensores de umidade pressão e de choque. O temper é o exemplo de violação caso alguma carga ou dispositivo identificou uma violação e temperatura. Então, esses são os tipos de eventos que a plataforma trata por padrão mas como eu havia mostrado antes existe aqui um espaço chamado payload esse payload pode ser enviado qualquer tipo de informação para criar ali um evento customizado que não seja originalmente tratado pela aplicação pela API e dessa forma poder customizar tanto do lado da plataforma quanto do lado do dispositivo. Basicamente essa a demo que eu queria mostrar para vocês só para recapitular aqui eu tenho duas regras nessa boia que ela verifica se eu saí da geofence ou entrei e também o nível de bateria e essa outra aqui ela está vinculada a uma carga que está vinculada a um sensor de temperatura que o sensor aplicação a API ela me avisa quando esse sensor temperaturas foi superior a 5 graus e me avisa novamente quando a temperatura voltou a 5 graus tudo isso essa manipulação a gente pode fazer através das APIs da API que tem vários recursos aqui podemos vincular tanto o geofence que é o caso da entrada e saída quanto regras de sensores que são aqueles sensores que eu comentei que é o sensor de umidade temperatura de violação etc aqui tem a na página de developer da RIR a gente pode encontrar toda a documentação referente a essa API de tracking tem bastante coisa interessante que dá pra ver em relação a telemetria em relação ao posicionamento tracing dá pra gente ver o histórico de tudo que aconteceu se eu entrar por exemplo aqui no event a gente consegue ver aqui todo o histórico das entradas e saídas por exemplo do QG ofence houve aqui uma saída da bateria houve aqui um evento de range dentro acima do range dentro do range além da gente analisar o trace o trace também é importante porque o trace ele traz a coordenada eu tive 24 recebimentos dos dispositivos onde o último dele teve essa localização e me trouxe essas informações e aqui eu tenho a lista de todo o histórico que eu posso analisar então eu tenho tanto a informação atual a última quanto o histórico além da documentação explicativa aqui do developer guide a gente também tem a documentação da API a documentação da API ela é mais técnica mas aí para quem for desenvolver é possível ter bem mais detalhado todas as regras de atributos e chamadas além do recebimento então com essa documentação eu encerro minha apresentação e se vocês tiverem alguma dúvida questionamento por favor podem se manifestar Erick obrigado viu Erick obrigada Erick bom quem vai desenvolver forma de IoT já está fácil né porque você já vai pegar localização e já tem um monte de coisa pronta já está tudo pronto só falta integrar essa é um dos grandes benefícios da RIR ela trabalhar justamente com um foco bem grande no desenvolvimento justamente facilitando a vida das empresas para quem vai desenvolver as integrações então a API a plataforma já está pronta a API já está pronta basta fazer a integração do lado do hardware e do lado do software e aí é só utilizar beleza Erick brigadão quiser quiser tirar tua tela aí já agradeço vou botar vou botar a minha das perguntinhas aqui ah deixa agora pergunta vamos deixar sem depois a gente põe dos seus contatos não é que eu fiz uma tela aqui só para mostrar pergunta ah então vamos olha que bonitinho está só a palavra pergunta aí olha que legal deixa na outra que tem seu contato eu acho que agora para a gente abrir para perguntas né vamos lá quer falar primeiro daquela que você fez aquela que eu fiz vamos lá vamos lá é assim tudo depende de de qual vai ser a solução montada então eu vou te dar eu vou te responder quem vai ter que depois aprofundar isso com quem tiver interesse é o Erick e o Aram mas basicamente basicamente quando você tem alguma coisa indoor que você tem que fazer o rastreio dela existem três ferramentas que trabalham da RIA dentro da sua aplicação de software e não vamos agora discutir ela ela não fica louco uma chama rear indoor position que pega a posição indoor do teu da tua caixa do que for e tem a rear venue que é o mapeamento dos seus andares ou da sua área isso junto né isso isso tendo vamos dizer ou uma uma estrutura de rádio que já está lá dentro ou tendo uma estrutura de beacon ela consegue saber a curácia de onde está junto com isso existe uma outra como ele é a parte que o Erick mostrou que é o rear tracking e consegue com essa informação traquear esse seu IoT basicamente muito superficialmente são essas três ferramentas que a gente usa para fazer essas coisas mas vai depender de tudo que você for montar tem andar é dez andares é um andar você vai controlar o armazém lá as caixas em cima do outro você vai não eu vou usar RFID puxa peraí como é que a gente faz isso vamos olhar não nós vamos usar vocês que manjam disso vocês vão usar aquele outro ali que manda o sinal não sei o que eu tenho por exemplo eu tenho um que eu estou discutindo é o único que eu posso falar um pouquinho melhor não é bem do armazém ele vai ele quer diminuir o roubo de geladeira de sorvete é isso que ele quer fazer que roubam geladeira de sorvete do coitado da empresa grande aí ah doido então ele está criando ele está botando um um negocinho lá que vai controlar se a geladeira se mexe não se mexe vai ver se o sorvete acabou também vai fazer um monte de coisa e vai usar com isso que o que o Eric acabou de mostrar da boia vai usar isso aí para acionar a polícia acionar o que esse negócio se mexer é uma solução com um IoT dentro de um lugar o outro você pode ter um milhão de caixas dentro de um lugar então o que eu proponho sempre é assim vamos estudar cada caso a RIR tem como ajudar tem como facilitar o desenvolvimento para qualquer solução mas cada um é de um jeito tá então nessa indoor que eu posso dizer isso que eu já vi funcionando é isso tem a indoor position que mexe com a posição das coisas e a vênue que são os andares os beacons mandando a localização isso vocês mandam manjo muito mais que eu eu só sei de nome isso né tô aqui pra aprender no grupo por sinal né e aí a gente consegue saber aonde tá andando a sua caixinha se você olhar aqui eu peguei um aquele desenho que eu deixa eu botar pra trás aqui ó na verdade esse desenhinho aqui ó é um desenho da da feira de Las Vegas que teve né esses carrinhos aqui se mexiam e ia mostrando a posição deles pegarem os pacotinhos e levar um lado pro outro né essa é a ideia tá comercialmente falando né eu não sou muito técnico né deu pra enrolar um pouquinho ou não legal deu deu enrolei bem não mas olha é assim ó mas é assim ah Valdir a empresa X o nosso parceiro vai instalar vai tomar vai fazer isso em tal lugar vamos conversar dependendo do nível deu pra perceber que é impossível três pessoas saberem o que tudo que a Heer tem a Heer tem nove mil pessoas tem milhares só de desenvolvedores cada API que eu mostrei pra você lá deve ter centenas de pessoas mexendo com uma API daquela não dá pra acabar do Eric do Aran e da Alexa que não tá aí nem a Tayane que a Tayane teve neném agora né e a Alexa tá lá segurando as pontas que nós estamos aqui batendo papo vocês né não dá pra gente saber tudo então a gente vai atrás a gente traz o técnico da onde for do mundo certo a gente usa muito o pessoal da Heer do México que é fantástico no Rio de Janeiro tem gente muito boa na Índia né então você me dá o use case a gente conversa com a pessoa entende e vai atrás de tudo o que precisa só tem que a única coisa que vocês gravem é nós temos o que precisa pra localização tudo não tem ninguém que tem mais coisa do que a Heer e sou mais barato não esquece disso legal o Valdir pode tirar o compartilhamento de tela por favor posso tirar pode eu até que bom eu acho que bom saber que também é mais barato né é mais barato você vê nós estamos complicadíssimos agora a Aran tá ficando doido ali e tal a Alexa não tá aqui assistindo por causa disso porque tem muita empresa que tá acabando os contratos do Google e não pode mais pagar como era antes e os valores estão subindo muito né e o que que eles estão fazendo eles estão dando downsize das suas soluções eles estão tirando funcionalidades pra diminuir o número de transações e principalmente tirando funcionalidade onde por exemplo o Google cobra tem lugar que cobra 20 vezes mais caro do que a RER se o volume é pequeno claro que o Google é ótimo se for 10 milhões de transação por mês a gente quebra o pau bem os dois mas mais pra baixo que onde os mortais estão nós estamos lá pra debaixo né o pessoal gasta um milhão dois milhões de transações um milhão e meio coisa né quem mexe com transação né nós temos um custo-benefício muito melhor entendeu então é muito legal isso tá é muito bacana e pessoal eu a gente quer né o eu representando tudo sobre a IoT o Valdir representando a visão gel a gente quer ter um case de IoT que saia daqui referência mundial pra RIA isso um contrato assinado até de Natal por favor só não cito o ano do Natal mas vai ser desse ano desse ano desse ano é é só um perguntinha Thelma Eric quer falar alguma coisa sim sim o Wagner Figueiredo Wagner Figueiredo ele postou aqui uma pergunta Valdir Eric existe demanda para localização em tempo real de entregadores no interior de condomínios horizontais a RIA conseguiria monitorar em tempo em real time né um dispositivo instalado na moto de cada entregador de cada entrega né pode responder só complementando um pouco o que o Valdir comentou e falou muito bem o Valdir tá quase técnico fala mais alto Eric desculpa melhorou 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 complementando o que o Valdir já falou e ele falou muito bem já tá quase um técnico profissional além do comercial a RIA trabalha sim com localização tanto outdoor quanto indoor só que é um pouco diferente em relação ao que eu mostrei aqui hoje hoje eu mostrei o mapa outdoor pra se trabalhar com o indoor essa aplicação ela é alterada né uma outra aplicação que se controla os mapas indoor e aí precisa de um trabalho pra criar as geofenses de cada de cada região dentro de um de uma build né a gente chama de build pra identificar a localização respondendo então a pergunta do Wagner é sim Wagner é possível é essa mesma aplicação que eu mostrei aqui ela tem a opção da gente criar as geofenses de acordo com o nível do andar então a gente pode configurar por exemplo é como ali o condomínio ele é depende da disposição né ele pode ser andares no vertical né e pode ser regiões e patamares na horizontal então funciona pros dois então respondendo a sua pergunta pro horizontal é sim é possível tu criar essas geofenses da forma que eu fiz aqui na apresentação é ela não vai ser circular ela vai seguir o formato é da geometria da região mas precisaria no caso de um dispositivo um hardware né um IoT ali que tenha um firmware que faça a captura da localização envia simplesmente envia essa informação do lat long pra API do re-tracking nesse momento o API do re-tracking vai identificar se aquela localização está dentro ou fora de uma determinada geofense além de identificar também em tempo real todos os recebimentos dos lat long então isso depende da periodicidade de envio da coordenada então se por exemplo tem um dispositivo na própria moto que envia a cada um minuto então a gente pode identificar aqui no mapa a cada um minuto essa localização se modificando se for o envio a cada 10 segundos então a cada 10 segundos a plataforma vai disponibilizar essa informação da localização atual além disso que é o track isso a gente chama de track a plataforma também identifica se a última localização recebida está dentro ou fora de uma geofense então por exemplo se o entregador está na rua a plataforma está recebendo a localização mas não está em nenhuma fence no momento que ele entra no condomínio e ali existe uma geofense a API ela vai gerar um evento dizendo entrou na geofense no momento que ele sai do condomínio ou seja saiu da geofense a próxima localização que a plataforma receber ela vai identificar ó saiu da geofense então vai gerar um evento de saída da geofense acredito que eu tenha respondido na sua pergunta mas se tiver alguma dúvida por favor pode ligar o microfone ou escrever aqui no chat e aproveitando Thelma vou complementar agora eu ele eu também quero complementar para o Wagner também pensar que dependendo do que vai se controlar nessa demanda de localização temperatura outras questões que podem ser diferenciais dentro desses pacotes que vai ser controlado e outra coisa que é interessante né pode falar só para lembrar que a aplicação a API ela é totalmente aberta e extensível para customização então não são somente aqueles sensores padrões que já existem na API que é sensor de umidade temperatura de violação teste etc não são apenas eles que são monitorados mas qualquer outro tipo qualquer outro tipo de informação ou de conteúdo que a solução precisar manipular isso também pode ser utilizado e customizado na API eu estou enviando aqui no chat algumas URLs para tentar apoiar no conhecimento na busca dessas informações de indoor eu estou enviando sobre o indoor tracking que é fazer o trackeamento indoor e o indoor position que é uma outra API que ela envolve uma forma diferente de obter a localização que não é só a GPS latilong né aí pode ser de outros tipos de dispositivo mas é é isso Wagner é bem válido a sua pergunta e se tiver alguma dúvida mais específica mais técnica ou tiver maior interesse o Valdir tá aí Aram e eu pode mandar e-mail que a gente sempre vai ter prazer em responder e ajudar e Thelma eu não sei se acontece na área de ORT mas a gente sempre fala em monitoração real time né a monitoração no ORT a gente tem cliente que monitora depois que aconteceu o negócio é interessante né então a Rear tem uma ferramenta uma API aonde a partir dos pontos GPS que você vai guardando que um carro passou por algum motivo né você pegou no teu black box que o teu IoT tinha lá dentro ela reconstrói a rota mais provável que ele fez pra você monitorar se a rota que tava prevista bateu com a que ele fez pode não ter pra você assim caramba porque faz isso pra essa empresa que faz é muito importante ela tem que pegar a rota feita com a rota que foi prevista a ser feita monitora se ele não saiu do caminho né e você não guarda a rota que ele tá fazendo né você vai guardando alguns pontos que ele passou existe uma API né roadmatch né o que chamam né Eric você reconstrói isso aí você faz o batimento né é que o rastreio todo mundo pensa que é rastreio é só real time muitas empresas fazem o monitoramento posterior a entrega por exemplo é muito interessante isso não sei se tem algum caso importante em IoT com vocês mas é muito legal isso aí tá é ele não quis investir em conectividade tudo bem né não mas é mas é um custo a conectividade é um custo se você não precisa da informação de tempo real vai deixar mais barato a sua aplicação não 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 é só isso ele tem a informação em tempo real a diferença ele tem a informação ele sabe que rota ele devia fazer mas ele guarda a informação oficial que tá no black box dele no IoTzão dele lá no computadorzinho de bordo e ela essa informação ele guarda é registrado e o cliente quer saber que ruas o cara passou depois que acabou o trabalho é diferente olha 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 que a RIA permite permite que você pega claro se você pegar um ponto você mora em que bairro você tá em São Paulo né tô na Moca na Moca se você pegar um ponto na Paz de Barros e o segundo ponto lá na Rua dos Trilhos ferrou né ele vai fazer uma linha que vai atravessar um monte de quarteirão mas imagine que ele pega pontos e guarda pontos GPS de 100 em 100 metros de 200 em 200 metros ele te desenha uma rota praticamente igual a que o caminhão fez ou que o carro fez então pra esse cliente é importante fazer esse batimento o que eu falo ele fez uma pergunta né o Wagner e vai calcular o tempo que demorou em cada rota não eu acho que eu tô vendo que o Wagner tá lá em Mato Grosso né opa legal hoje os a linha amarela né os caminhões que são usados pra agricultura esses veículos eles já são super inteligentes eles já tem as informações só que eles não são conectados ainda ainda porque não tem cobertura em campo mas ele desenvolveu um trabalho de pegar essas informações e trabalhar entender quanto tempo cada máquina cada veículo tá perdendo em cada lugar e começar a comparar os históricos pra sugerir melhor performance mas eu vou dizer pra você uma coisa que estão usando nisso aí que tá por isso que eu falo cada case é um case existe eu nunca posso falar quem é mas existem empresas que precisam trabalhar em regiões assim vamos dizer mais longe né ou muito assim longe da estrada principal que não tem mapeamento nem RIA nem Google são estradas vicinais são coisas de fazenda são estradas entre fazendas não tem isso e aí com isso ela não consegue fazer a gestão porque não sabe se o caminhão tá passando não tem nada que funciona lá a RIA permite que você cadastre todo esse arruamento numa área específica só pra você ninguém vai saber é um segredo teu de negócio você cadastra todas essas ruas e fazendas tudo bonitinho certinho e a partir de que você cadastrou e colocou na base da RIA na sua área privada todas as APIs da RIA começam a usar o que você fez então tem empresas que tem que fazer coletas entregas tem que fazer algum serviço em lugares que são longe da estrada principal e que ainda não tem mesmo mapeamento por algum motivo elas fazem na RIA e começam a usar e o melhor ainda isso daqui a pouco vai usar vai funcionar offline hoje não funciona ainda certo Eric ainda não né o Custom Roads não tem offline ainda é o Roads offline ele funciona online para depois desligar a internet ele continua isso está certo é online mas a RIA vai fazer isso também offline daqui a um tempo e você consegue faz como ele falou online carrega as informações monta as rotas e vai embora então essas aí quando você começa a me contar o use case de cada cliente é que a gente começa a descobrir a vantagem que a RIA tem com as coisas entendeu então seria interessante o que ele está fazendo a gente pode ajudar inclusive em outras coisas para melhorar o que ele quer fazer teria muita história para a gente contar aí pessoal tem gente tem mais gente que quer perguntar o pessoal quer ir embora chega né eu vou marcar o o Waldir Campos lá no nosso grupo agora de WhatsApp para vocês já salvarem o contato dele tá tudo que o Eric colocou aqui no chat também vai ficar como um arquivo para vocês consultarem junto com o replay tá e mais a apresentação do Waldir você vai disponibilizar né Waldir para a gente mandar para o pessoal não tá bom vou só colocar umas 10 coisinhas a mais naquela lista lá é porque aí para a gente consultar tem mãos né é que é assim ó eu prefiro que eu faço não tem problema nenhum beleza mas eu prefiro que todo mundo pense assim se eu precisar usar localização manda o WhatsApp para mim para a gente discutir o que dá para fazer porque cada um tem olha bem eu descobri eu descubro cada coisa você não imagina o que os caras fazem com localização não imagina eu acho que o Arxon precisou sair mas eu tinha até conversado com o Arxon antes o que ele está pedindo para a RIA não tem ainda e a RIA está desenvolvendo então é assim a RIA tem é que aí precisamos precisamos ver o custo-benefício para a sua aplicação né o que o Arxon a gente discute muito é o celular sinus celular sinus é uma é uma informação onde cada trecho de rua já falei né tem qual é a companhia telefônica que tem chega lá se é vivo se é claro se é TIM se é Nextel o que for chega a banda que está chegando a latência chega tudo lá então com isso você consegue ter um mapa do lugar que você vai trabalhar então por exemplo você faz rastreamento você precisa colocar o chip de rastreamento o chip no black box é rastreamento você vai colocar da TIM se o melhor sinal é da Vivo não você já corre da Vivo não a questão não é nem o rastreamento aquelas maquininhas de pagamento porque é que eu não quero contar o case dele é que eu não quero contar o case dele porque eu não sei se pode contar aqui no meio eu peguei outro eu também não sei qual que é o case dele não vamos falar nada ele ia falar deixa eu sei eu não posso falar então falei de outra coisa que é outro equipamento então é importante então nós temos isso se alguém precisar para uma grande solução tem o que a Rear está fazendo é uma API para isso deve ficar pronta o ano que vem que aí só a API vai lá e pum te traz a resposta aquele trecho que você quer e posso falar você já pode o Valdir é super interessante porque a gente tem outras operadoras no grupo tá que não são além tem pessoal da TIM também tem pessoal da Vivo mas além das operadoras de SM a gente tem operadoras de tecnologias para dispositivos IoT né tipo Lora Sigfox que eles também podem se interessar para mapear a própria rede ou mapear sinais de concorrente porque se o equipamento dele vai falar na frequência ele identifica que tem sinal ele não consegue falar na rede mas ele consegue fazer essa cobertura entender como que ele está versus o concorrente que ele vai saber onde tem sinal que precisar a gente conversa olha obrigada fiquei bem surpresa tá eu ouvi falar da Rie é uma brasileira que ela trabalha com equipe de desenvolvimento ela fica lá em Israel eu conheci ela na GS1 GS1 tem gente lá no nosso grupo a GS1 quem não conhece é a associação de automação é a empresa que define o padrão de código de barras mundial então hoje toda a indústria que trabalha produtos do varejo que estão em supermercados são associadas da GS1 a gente tem conteúdo da GS1 palestra que fala sobre interoperabilidade lá no nosso congresso e a gente se aproximou da GS1 porque por causa do RFID o RFID é essa evolução do código de barras e foi lá que eu conheci um pessoal da Rie mas tem alguns anos eu nem sei se a visão gel quanto tempo que a visão gel representa a Rie quatro anos mas Israel é quente tem muita gente lá eu tenho no link de um zero de Israel aqui é quente Israel Índia na Índia temos três mil pessoas quase na Índia entendeu é grande não é pequeno não tem muita gente desenvolvendo coisas para os nossos clientes nossos amigos não precisar desenvolver já vai estar pronto o Tito o Tito comentou Tito sabia que eu também pensei em você meu pode dar um gás na sua indústria aí com esses mapas mas depois a gente conversa a parte galera estamos disponíveis se precisarem chamem aí que a gente conversa vai ser muito agradável tá bom estou encerrando obrigada a todos pela presença obrigada a você obrigado a todo mundo pelo tempo isso lembrando que o nosso próximo encontro logo na primeira semana de dezembro deixa eu confirmar aqui para vocês se é dia 1 ou dia 2 nossa já é dezembro amanhã vai estar lá para vocês acho que no facebook já até está na agenda do facebook já até está lá obrigada então obrigada foi obrigado a você que bom não conhecia muito obrigada obrigada a eric que por nada imagino o pessoal que perguntou também tchau 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 tudo bom vocês bom descanso obrigado pela paciência valeu e atenção